Pois a gente vai agora direto para o bairro de Pinheiros, onde está a nossa repórter, a Cissa Soriano, para contar tudo sobre o Slam BR 2018, que acontece a partir de hoje até domingo. É isso, Cissa? Exatamente, Thalita. Hoje esse festival vai ser aberto com um filme que a gente conhece do Bom Pra Todos, porque a diretora e roteirista já esteve com a gente para falar do Slam, a voz do Levante. E a Roberta está aqui para contar como é que vai ser esse festival, essas batalhas que vão resultar numa viagem ao exterior para os vencedores, é isso? Boa tarde a todo mundo. Bom, a gente está começando então hoje o Slam BR, que é o Campeonato Nacional de Poesia Falada. A gente tem 25 representantes de 18 estados do Brasil. O último estado a ter um Slam foi o Acre. E você deve estar perguntando o que é um Slam, né? O Slam é uma competição de poesia falada, com as regras são Poemas próprios, no máximo 3 minutos, sem acompanhamento musical, júri popular. É uma grande festa da poesia falada e a gente vai ter esses melhores poetas do Brasil inteiro que vão vir competir aqui. As batalhas começam amanhã, exatamente aqui onde a gente está, que é numa praça de convivência do Sesc Pinheiros, bem na entrada do Sesc, a gente está quase na rua. É de graça para quem quiser ver. É, essa é uma característica do Slam, né? Ser democrático. Qualquer pessoa pode participar, qualquer pessoa pode apreciar. Então, é um lugar bem propício esse, uma praça, né? Porque os Slam no Brasil, eles acontecem muito nas ruas também. Agora, os finalistas vão ser anunciados no domingo à noite, é isso? Isso. Então, um finalista, só um ou uma de todos esses vai ser o representante do Brasil na Copa do Mundo do Slam, na França. O Slam existe no mundo inteiro e tem mais de 800 comunidades e aí a gente vai ter a nossa representante brasileira lá. Obrigada e um ótimo evento para vocês. Sucesso no festival e que venham outros. Eu estou agora conversando com a responsável pela programação aqui do Sesc. E a gente, voltando nessa pegada que a Roberta falou do Slam, é um movimento de povo, de rua, de periferia, se consolidou na periferia, né? Aqui no Brasil e, de repente, está numa unidade que a gente pode considerar uma unidade mais de elite do Sesc. O Sesc tem unidades na periferia. Eu queria que você falasse por que trazer exatamente para essa unidade esse festival. O Sesc Pinheiros prima por essa pluralidade, né? Por trazer manifestações artísticas de todos os lugares. E para nós é um privilégio receber o Slam BR aqui, por conta muito disso que a Roberta falou, dessa... é um evento super democrático que dá voz aos jovens de todos os cantos do Brasil para expressar tudo o que a gente está vivendo hoje, todas as angústias e tudo o que eles querem dar voz aí através da poesia. Daí a escolha desse espaço? Sim, que é o espaço mais democrático, acessível, que dá liberdade para quem quiser chegar, pode chegar e todo mundo é muito bem-vindo. Muito obrigada, sucesso no evento para vocês. E eu volto com vocês aí no estúdio, Thalita. Obrigada, Cissa. A gente já recebeu a Roberta Estrela Dalva aqui, recebeu também a Tauane, que ganhou a etapa estadual em São Paulo. Então, bem bacana. Vamos acompanhar. As batalhas acontecem, então, na Praça do Sesc Pinheiros, de quinta até domingo, a partir das 5 horas da tarde. Tem também workshops que acontecem sexta e sábado, daí dias 14 e 15, às 2 horas da tarde. Não se esquece de seguir as nossas redes sociais, é muito importante, só assim você receberá as notificações e as novidades da TVT. É só acionar o sininho. Em todas as redes estamos como Rede TVT. Curte a gente!